Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aquele bolo que não deu certo, esse ficou no lugar, entendeu? Então eu tava com pressa, eu comprei seu bolo pronto e fiz essa cobertura maravilhosa. Aqui a rabanada que também faz parte do combo, ok? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí